Protocolo André Frix é um curso online que eu criei há um tempo, a gente já teve a turma 1 em março, que foi sensacional, muitos alunos fizeram e esse curso, vocês sabem que eu tenho vários cursos online, se vocês tiverem dúvidas sobre outros eu posso colocar aqui e posso responder também. O que que acontece? O que que eu fiz nesse curso? Ele é a realização de um sonho. Qual é o meu objetivo? Levar esse conhecimento da nutrição materno infantil de uma forma muito prática, com ferramentas para o consultório, para que todo mundo pudesse fazer das suas casas. Eu planejei esse curso antes da quarentena, tanto que antes da pandemia, tanto que eu lancei no início de março. Logo que eu lancei a primeira turma, foi um sucesso tão grande que a gente abriu naquela época uma turma extra. Eu lancei esse curso, quando a gente lança a gente fecha uma turma, por quê? Porque o curso é online, vocês têm acesso a esse curso por dois anos no Hotmart, porém eu acompanho essa turma ao longo de três meses, assim, de pertinho. Eu acompanho a turma bem de perto por três meses. Então, nesses três meses, a gente faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, turma 2 está sendo pelo Telegram, que já está bombando, tem vários pediatras, endócrino, pediatras, muitos nutricionistas, alunos do sétimo, oitavo período de nutrição, então alunos do último período, ou que já estão fazendo faculdade e querem já começar a estudar a nutrição materno-infantil. Então, assim, a gente forma essa turma e aí eu acompanho essa turma de perto, tanto lá no grupo, quanto respondendo individualmente as dúvidas deles sobre o curso no chat, quanto também a gente faz live para retirada de dúvidas e tem um monte de bônus no curso. O que eu falo no protocolo Andréa Fritz? O Preparo do Corpo para Engravidar? Eu falo como eu faço. Como eu faço o preparo do corpo para engravidar? O acompanhamento da mulher no preparo do corpo para engravidar, a gestação, então como eu acompanho, anamnese, inclusive tem um e-book que é um bônus também do curso, onde eu coloco modelo de ficha de anamnese para vocês usarem no consultório. Esse e-book tem muitas ferramentas, tem receitinhas que eu mais gosto, tem dicas para como fazer a consulta, quanto, como fazer um plano alimentar direcionado e eficaz. Então, o curso é muito completo. Eu falo depois do nascimento, nesse nascimento, aleitamento materno, alergia alimentar. A gente, inclusive, tem uma aula bônus com a doutora Ariana Young, que é a maior referência brasileira em alergia alimentar. A Ariana dá uma aula exclusiva para a turma do protocolo. Realmente é sensacional. Na gestação, a gente tem uma aula exclusiva do doutor Glaucus Nascimento, que é uma das maiores referências em suplementação da gestante. O Glaucus fez uma aula de uma hora e meia, que ele fala tudo que ele considera importante ser suplementado na gestante. Isso é bônus. Fora que eu falo também na aula sobre a gestação. Aí a gente tem aula da Ariana sobre alergia à proteína do leite de vaca. Eu falo sobre a diferença de cólica, alergia no curso. Depois a criança vai crescendo. Eu falo de introdução da alimentação complementar. Depois tem uma aula muito legal, com muita ferramenta prática sobre seletividade alimentar. Como eu acompanho crianças seletivas. Eu sei que a maior parte dos pediatras, dos nutricionistas da área materno-infantil atendem muitas crianças seletivas, porque seletividade alimentar é uma queixa muito frequente no consultório. São famílias que sofrem muito. Então é super importante a gente se preparar para isso. Então tem uma aula exclusiva. Seletividade alimentar também tem uma aula sobre obesidade infantil, onde eu falo muito sobre essa questão da obesidade infantil, de como cuidar, de como tratar, do tratamento multiprofissional. É muito, muito, muito interessante. Essa aula de obesidade é necessária. Então eu falo tudo sobre obesidade infantil também nessa aula. Então a gente falou preparo da gestante, gestante. Falo muito sobre a questão de disruptores endócrinos, como lidar, o que fazer. Em todas essas aulas eu mostro como eu suplemento, como eu atendo, o que é importante, o que é mito. Então dá muitas ferramentas práticas. Além dessas aulas bônus, a gente tem uma live bônus com a Leia Guiá sobre interpretação de exames laboratoriais. E aí eu quero fazer um parêntese para vocês. A gente lançou também um curso que é by protocolo Andréa Frix, que é o curso de interpretação de exames laboratoriais. No protocolo eu falo sobre interpretação de exames em diversos momentos. Mas a gente entende que interpretação precisa de um olhar aprofundado. Então by protocolo Andréa Frix, a gente tem um segundo curso, que é o de exames laboratoriais aplicado à nutrição materno infantil. Um curso inédito, excelente. Nunca houve um curso de nutrição de exames laboratoriais com foco da nutrição materno infantil. Então ele é um curso inédito, que eu convidei o Aleia Guiá, Alexandre Guiá, que é químico e nutricionista, que ministra isso. Ele ministra, é um curso de 5 horas. O protocolo são 15 horas, mas é todas essas aulas bônus, a live, tudo que a gente tem de benefício. E além disso, a gente tem também o curso do Ale, que são mais 5 horas. E quem se inscreve para os dois tem vários descontos, condições especiais. Todo mundo que faz o protocolo, gente, ele já recebe um cupom ali para ele se inscrever para todos os meus outros cursos com um super desconto. O de exames laboratoriais, o bebê vitaminado, que é todo o passo a passo da introdução alimentar, e o de lancheira escolar, que é a partir de um ano também, que é super interessante, tá? Aqui a Regina falando, eu já estou acabando o curso de exames, é muito bom. Regina, é muito bom esse curso. A Fernanda fez também, acho que o Lucas está fazendo também. A Fernanda me disse, Fernanda é pediatra. Falou, André, tem horas que parece que eu tô louca, porque eu já assisti a mesma aula dele 4, 5 vezes, porque é muito gostoso de ouvir. E vocês vão reparar nesse de exames, a gente picotou os assuntos, assim, em aulas curtas de 10, 14, 15 minutos, para vocês poderem assistir. Quero saber tudo de tireoide. Clica no módulo, entre um paciente e outro, você consegue assistir uma aula incrível sobre tireoide. No curso de exames laboratoriais, tô vendo, um beijo lá aí, sua linda. Jussara, Jussara, tá terminando o curso de exames laboratoriais. No curso de exames laboratoriais, a gente tem uma surpresa para vocês, que muitos ainda não estão sabendo. A gente vai disponibilizar os slides que vão entrar para vocês agora, mas eu estou terminando um e-book, que vai ser um material complementar para leitura, com mais referências do que já tem na aula, para vocês complementarem mesmo os estudos sobre exames laboratoriais. É muito maravilhoso, maravilhoso, gente. E o que acontece? Tanto em todos os meus cursos online, vocês têm um acesso por dois anos. Então, nesses dois anos, alguém me perguntou isso aqui esses dias, é super importante falar. Se a gente faz uma atualização do curso, vocês vão ter direito, vocês vão ver, automaticamente vai aparecer para vocês também. Então, por exemplo, o curso de lancheira, exatamente, ó, fala que todo esse conteúdo fica disponível por dois anos para revisitar sempre que a gente quiser. É verdade, dois anos, vocês vão poder assistir mil vezes as aulas. Inclusive, o que eu estava falando, que nesses dois anos, toda atualização que for feita no curso, vocês vão ter direito, vocês vão automaticamente receber. Então, o de lancheira, por exemplo, eu lancei o curso de lancheira. Depois eu fiz um e-book com receitas natalinas, de lanchinhos. Todo mundo que já tinha comprado há um ano, dois atrás, recebeu esse e-book também. Então, a gente faz isso porque o nosso intuito é sempre, é sempre melhorar, tá? Bom, já falei que lá no e-book tem uma ficha de anamnese. O que eu fui sentindo da primeira turma? Aquilo que eles queriam mais, eu fui colocando. Então, eles sugeriram, Andréia, nossa, eu ainda estou perdida, porque eu coloco lá como eu faço a minha consulta, como eu divido o tempo. E nas lives a gente discute mais isso, a gente fala sobre isso no chat também. Mas é muito, eles perguntaram muito, mas eu fico perdida na anamnese. Então, eu fui no e-book, fiz um roteirinho, claro que cada aluno, gente, o protocolo Andréia Fritz, ele tem esse nome porque o protocolo Andréia Fritz significa exatamente você pensar fora da caixinha. Não é um ctrl-c, ctrl-v. Eu inspiro vocês, inspiro vocês a desenvolverem as técnicas de vocês e os próprios protocolos de vocês baseados na minha experiência e naquilo que vocês estão estudando. Então, vocês vão ver lá, poxa, Andréia faz assim, na minha prática é assim. Em vários momentos eu contextualizo isso, tá? Em vários momentos eu contextualizo isso pra vocês. Gente, eu faço assim, por quê? O que acontece? Às vezes a sua experiência no consultório é diferente da minha. O seu nicho pode ser diferente do meu. Você consegue aplicar no seu nicho porque é um raciocínio clínico que a gente faz. Eu falo que não existe receita de bolo pra nada na nutrição materno infantil, como na medicina, como na saúde, porque a gente não pode copiar nada. A gente tem que criar, tem que ter um pensamento crítico, porque é esse pensamento crítico que você vai desenvolver as suas próprias habilidades, tá certo? Então, o que vocês têm de dúvidas aí? Então, acesso ilimitado por dois anos na plataforma, tá? E nesses três primeiros meses vocês colocam as dúvidas. Eu já falo sempre pros meus alunos ali, como a primeira turma foi sensacional, a gente tinha quase 300 alunos, eu acho, na primeira turma. Eles vão colocando as dúvidas e eu respondo pessoalmente cada dúvida. Então, entrou no curso, assiste o módulo todo, lê as dúvidas. Aí, o Lucas tá falando, uma dica é a gente ir criando passas. Eu amo abrir cadernos pra cada assunto, é verdade. É verdade. E aí, vocês vão ler, inclusive, gente, as dúvidas que os outros alunos tiveram. Por quê? Porque muitas dúvidas são comuns. Então, me perguntaram muito sobre a suplementação de ômega. Tá respondido lá. Então, além de você assistir às aulas, você lê aquelas perguntas que os colegas já fizeram, os pediatras já fizeram e já foram respondidas por mim. Porque isso também é algo complementar. E ainda assim, se você ficar com dúvidas, você vai colocar lá no chat e eu vou responder ou a gente vai discutir também em live. É muito, muito legal. Eu tenho recebido muitos depoimentos. Alguns eu reposto aqui, nem tudo eu consigo repostar, porque é muita coisa mesmo. Mas tem me deixado muito feliz. Pessoas que... Aí me perguntam, Andréia, eu tô no último período, eu tô começando na nutrição, quero fazer materno infantil. Devo fazer o protocolo? Deve, com certeza. Porque ele já vai abrir o seu olhar. Ele vai te mostrar o que é essa especialidade. Ele vai te inspirar a estudar. Vai te mostrar um caminho. E ele vai te atualizar, te capacitar pra muitas coisas na nutrição materno infantil. E aí você vai decidir, nossa, é essa área que eu quero mesmo. Eu quero dentro dessa área fazer isso, fazer aquilo. E aí vocês vão depois fazer minha pós lá na FAPS, que serão todos muito bem-vindos. Agora, muitos alunos que já fazem a pós, como o Lucas, tem outros que colocaram aqui, a Fernanda também, que é pediatra, formou na turma 2, também tá nessa turma do protocolo. Por quê? Porque o conteúdo do protocolo e da pós são... Os conteúdos, a abordagem é diferente. Por quê? Tudo que tem no protocolo? Na pós vai ser falado muito mais profundamente, porque aí é uma especialização, uma pós-graduação. Então, no protocolo, eu tenho uma aula de seletividade que eu falo como eu faço, os aspectos principais, o que que é, como eu faço. Regina, pra nós pediatras que fazemos sua pós também é legal? Super legal. A Fernanda, como eu falei, é pediatra lá do Rio. Ela fez a pós, ela já formou a pós, na turma 2, e ela entrou agora na segunda turma do protocolo. Se somam, é isso que o Lucas tá falando. O protocolo tem arquivos em PDF pra baixar? Tem o e-book, tem o e-book, tem material complementar, tem sim, tá? É muito, muito, muito legal. Tem a apostila, tá? Tudo que tá nos slides tem uma apostila, que depois de sete dias vocês recebem essa apostila e lá na frente vocês vão começar a receber o e-book e as outras aulas bônus. Deixa eu anotar um negócio que eu quero falar pra vocês aqui. A Regina, alguém me perguntou sobre o pediatra. Temos muito pediatras também na turma 2. Temos até um endócrino pediatra. Temos muito pediatras. Eu tenho recebido muito feedback dos pediatras. Por quê? Porque é um conteúdo que eles não veem na faculdade de medicina, não veem na residência. E o protocolo, ele fala exatamente isso, assim. Ele abre esse olhar. É claro que o pediatra vai exercer a função dele, como na pós. Estudam pediatras e nutricionistas juntos, cada um vai exercer a sua área. Mas são trabalhos que se complementam. São profissões que se conversam o tempo todo. A gente trabalha juntos. Tem alunos que entram na pós juntos, o pediatra e o nutre. Eu quero ser endócrino pediatra. Fernanda, a gente tem uma ou duas, se eu não me engano, na turma 2, que são endócrino pediatras. Eu não lembro se é uma da 1 e uma da 2, mas a gente tem endócrino pediatra. Eu assisti, eu atendi esses dias uma médica, eu atendi a filhinha dela, ela é do interior de São Paulo. Ela não é pediatra, ela é de outra especialização, não sei se ela é geneticista, patologista, alguma coisa assim. Mas como ela teve a filha, ela queria muito estudar sobre esse universo e fez o protocolo. E ela falou assim, pra mim, achei tão linda, ela falou assim, Andréia, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu descobri que é isso que eu quero, é isso que eu acredito, é a promoção da saúde. Eu cansei de ficar remediando, de ver o paciente doente, pra meditar. E eu me encontrei no curso. E eu achei muito legal o que ela falou, porque a turma 1 bomba, a turma 1 bomba no WhatsApp, né, Lucas? O grupo da turma 1 conversa 24 horas, é muita gente, eles conversam 24 horas no WhatsApp. Eu coloco artigos no WhatsApp também, mando pra eles várias coisas legais, aviso de live, live extra, que sempre rola. Mas eles conversam o dia inteiro. E eu morri de rir, que essa médica falou pra mim assim, Andréia, o grupo é sensacional. Eu tô aprendendo muito no curso, eu amei o curso. E eu tô amando. Tanto é que a gente nem encerrou esse grupo, né, porque com três meses a gente não encerrou. Porque muita gente falando o tanto que tem aprendido também com os outros colegas, trocando ideia, trocando artigos, combinando coisas. E a gente já marcou um super encontro, né, Lucas? Todo mundo no Congresso da Abrami, que vai ser final de abril, se Deus quiser. Vamos continuar orando, vai sair vacina, vai dar tudo certo, a gente vai fazer esse Congresso. E a gente já tá marcando um super encontro do protocolo Andréia Flix lá no Congresso da Abrami, tá? Que mais vocês têm de dúvidas? Quero falar aqui, antes que eu me esqueça, tem uma caneta chique bem e uma caneta bique bem, que é porque vocês sabem, né? O que que eu queria falar? A gente tem um bônus, gente. Congresso da Abrami, tamo junto. Que também que é super maravilhoso, que é uma aula bônus da Rejane Toigo, que é uma grande especialista brasileira em marketing digital. Ela fala que é marketing pra área da saúde, marketing médico. Então, ela fala sobre redes sociais, marketing digital, ferramentas pra você também ter um sucesso na vida digital, que a gente sabe que é extremamente importante, da agora pra frente. Então, cada vez mais. E a aula dela é muito bacana e tá lá também como bônus, tá certo? Deixa eu ver o que mais que a gente tem de dúvidas. Hugo, um beijo. Quem mais que a gente tem de dúvidas? Vão colocando as dúvidas de vocês aí sobre os cursos. Então, é isso. Vocês podem fazer o protocolo e quem quiser, já entra pro... Tem gente me falando que acabou com o Netflix. Agora é a Andréia Flix, que estão passando a quarentena. Tem uma aluna que falou hoje, eu acho que foi na pós, não me lembro se foi na pós, foi no protocolo. Falou, olha, meu marido, quando viu você lançando esse curso, falou, pronto, agora acabou, porque ela vai passar o dia fazendo o curso. E é verdade, gente, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tá mais em casa pra estudar. E os cursos online estão aí pra isso, tá? E aí, depois, tem muitos alunos que fizeram a turma 1 do protocolo e entraram na turma 6 da pós, em junho. Tem gente que vai entrar na turma 2, agora, ou está na turma 2 do protocolo, que vai também pra depois, na turma 7, que vai começar em setembro na pós. Contribui com a prescrição porque abrange vários profissionais, com certeza. Fala muito, eu falo bastante sobre a suplementação, suplementação na pediatria, suplementação na criança que não come. Tem a aula bônus do Glaucio sobre suplementação na gestação e tem ainda uma live de retirada de dúvidas sobre suplementação com Glaucio, que tá salva lá pra turma 2 também. Então, as principais dúvidas estão lá também. Com certeza, contribui muito pro raciocínio clínico e também pra suplementação. O que mais que vocês têm de dúvida, gente? Meu marido disse que a fatura do cartão de crédito só é da André Fix, que ele já é quase um sócio seu. Amo, gente! Amo demais! Olha aqui, vocês sabem que os maridos me adoram, né? Ou não, porque tem muitos que falam isso. Eu lembro que teve uma turma que postou, que formou na pós, porque após eles vão pra São Paulo. Diferente do curso online, ela está acontecendo online na pandemia, mas as pessoas vão pra São Paulo. Então, tinha uns maridos que no início ficavam com ciúmes. Meu Deus, você só fala nessa André Fix. Tem aluno que já levou o marido pra me conhecer. Enfim, e aí um dia eu recebi um depoimento de um marido, que foi a coisa mais linda, eu fiquei super emocionada. Ele me escreveu no Instagram, um direct, falando, Andréia, quando a minha esposa começou a fazer sua pós, seus cursos, eu até fiquei com ciúmes, porque ela queria ir pra lá todo final de semana, ela queria estudar com você, ela queria estar com você e tal. Mas ao longo dos meses, eu comecei a ver a alegria que ela voltava pra casa, como ela começou a se tornar mais realizada com seus cursos, fazendo seus cursos online. E eu fui entendendo que foi o melhor investimento que eu fiz até no meu casamento, foi permitir que ela estudasse com você, porque realmente ela é uma mulher muito mais realizada hoje. Os depoimentos, gente, são muito lindos. Eu reposto alguns aqui, mas eu nem fico usando muito isso, porque não é meu objetivo, assim. Eu acho que eles são frutos de um trabalho feito com muito amor. Os cursos realmente têm muita entrega. Tudo que eu faço, eu me dou muito. Eu entrego de coração. Eu quero que vocês sejam melhores a cada dia, que juntos a gente seja cada vez melhor, porque ganha com isso a nutrição materno infantil. A Kellen é aluna da pós, tá falando? Minha família vai junto comigo na pós. Kellen, eu acho que foi você que me fez um depoimento no direct também esses dias, não foi? Que eu falei que lindo que você falou que abriu o seu olhar, que você tava meio assim desistindo. Eu não sei se foi você. Regina, nossos encontros na pós são maravilhosos. Regina, maravilhosos. Maravilhosos. Eu tô te esperando no protocolo também. Aqui em casa são todos fãs da Andréia. Vez por outra eu pego minha filha assistindo os vídeos no YouTube. Ai, que lindo, gente. Que coisa mais linda. Ah, é muito lindo. Pra se especializar em materno infantil, a pós-graduação é o caminho? É o caminho. Com certeza, é o caminho. Pra ser um especialista, pra você fazer uma pós-graduação, pra você se especializar nesse atendimento, é ótimo fazer a pós. É claro, eu não sei qual é a residência que você tá falando, mas eu não sei se a residência é voltada pra clínica, porque após, ela é voltada pro atendimento clínico e não... A gente fala também muito de patologias, tá? Mas ela é voltada pro atendimento do consultório. O protocolo é consultório, tá? Então, pra você atender, é ideal você ter ferramentas. Foi a Kelly que me colocou um depoimento lindo esses dias, né, Kelly? Fiquei super emocionada. Em breve estarei com vocês. Gente, eu não sei que linda essa nutrida. Essa aí não vale não, porque é minha amiga de infância, tá? Essa aí é amiga de infância, não vai com a suspeita. Eu não sei quando a gente vai ter outra turma. Muita gente me perguntou isso. Ah, Andréia, eu tô esperando... Vou entrar na terceira turma, mas eu não sei se a terceira turma do protocolo vai acontecer esse ano, porque vai depender muito da minha agenda. E pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, eu tenho aí uma quantidade enorme de eventos que vão acontecer. Então, eu não sei como vai ficar a terceira turma do protocolo, tá? Então, se você já sabe... Ah, é verdade. É verdade. Essa amiga aí é verdadeira. Ela não manda recado, não. Ela é verdadeira. Fabíola, estou amando o protocolo. Que bom, Fabíola. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Então, gente, o que que eu acho? Pra gente resumir aqui. Quem pode fazer, faça agora. Até pelo momento que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvidas que a nutrição materno-infantil é a área que mais vai crescer nos próximos anos dentro da área da saúde, que é importantíssimo que todo profissional nutricionista, médico, odonto-pediatra, que todos os profissionais da área da saúde entendam sobre a nutrição materno-infantil. Um médico, gente, que não sabe sobre nutrição materno-infantil, ele não consegue aprofundar o raciocínio clínico dele, porque hoje nós não temos dúvidas que todo o atendimento, toda a promoção da saúde, tudo que tange esse assunto, promoção da saúde, passa pela nutrição. Nós somos formados de células e células são formadas de nutrientes. Então, tem muita gente tentando apagar incêndio quando a gente entende que o que a gente precisa é promover a saúde. Não é só prevenir doenças, é prevenir doenças e promover uma saúde ótima, tá? Então, é muito importante que você, nutricionista, entenda tudo sobre a nutrição materno-infantil, pra que você saiba orientar, prescrever, acompanhar clinicamente. E é uma área, gente, que vai crescer demais, principalmente pós-pandemia. Porque todo mundo hoje, gente, tudo que a gente mais quer hoje? Fala aí pra mim, Jô, você que tem um filho, minha amiga, que tava agora passando aperto, o filhinho internou com corona, o filho come super bem. O que a gente mais quer na vida hoje? É o quê? Começa com I. Imu, o quê, Maria José? Porque ela é advogada, tá, Brasil? Tem que dar uma ajudada. O que a gente quer hoje? O que toda mãe quer? Eu já fiz até uma live sobre isso. Imu o quê, gente? Imune... Hã? Quem vai escrever primeiro aí? Saúde, imunidade. É o que a gente quer. As pessoas descobriram a palavra imunidade, tá? E assim, hoje, o que a gente vê hoje? As pessoas estão querendo, assim, tomar um negócio e ficar imune ao coronavírus. Tomar não sei o quê, elevar o nível de não sei o quê e não ter risco. Isso não existe. O que existe é uma construção. E a ciência já comprovou, exatamente, a ciência já comprovou que essa construção, ela começa nos nossos pais, nos nossos avós. É por isso que é importante o profissional da saúde saber da nutrição materno-infatil. Porque não adianta quando nosso filho já tá lá com sete, oito anos, com uma série de doenças, de patologias, ou até de complicações, ou mesmo que não estejam doentes, mas que eles não tenham alcançado o potencial genético de crescimento cognitivo. Por quê? Porque tiveram um déficit nutritivo, tá? Então, a gente precisa entender sobre isso. E essa promoção da saúde não é da noite pro dia. Tem um monte de gente vendendo fórmula milagrosa. Não é isso. O protocolo, André Fritz, não fala sobre isso. Não é um negócio faça e acadar os seus problemas. Não tem nenhuma promessa nesse sentido. O protocolo é exatamente pra mostrar pra você que você tem que pensar fora da caixinha. E que só há um caminho, gente, pro futuro. É promovendo a saúde dessa geração. Eu costumo falar, e a gente tá indo pra reta final aqui, que se nós somos o que os nossos avós comeram... Imagina nós, Maria José, que nascemos em 1980, ela em 1980 e poucos, lá numa cidade do interior, em Aimorés. Com certeza, gente, o que a minha avó comeu na gestação da minha mãe foi infinitamente mais saudável do que aquilo que nós comemos na alimentação dos nossos filhos. E muito mais saudável do que os nossos filhos tendem a comer na infância hoje. Maria José, de 1982, tá mais nova que eu. Por quê, gente? Porque naquela época, na época dos nossos avós, não tinha fast food. Naquela época, não tinha o uso de agrotóxicos como a gente tem hoje. Não tinha os transgênicos. Não tinha esse nível de poluição. Disruptores endócrinos. Tudo isso veio da década de 60, de 70. Mas até chegar na nossa realidade, isso foi acontecendo ao longo de anos. Não foi da noite pro dia. Então, o que me preocupa? Por que eu luto tanto? Eu falo em fazer diferença nessa geração. E por que eu tento tanto capacitar profissionais da saúde? E as mães também, através das redes sociais, do YouTube, de tudo que a gente vem postando. Porque nós entendemos que essa geração de agora, dos nossos filhos, é a geração que tende a pagar por aquilo que nossos avós, nossos pais e nós fizemos. Então, gente, nós temos que promover a saúde dessa geração. A mesma coisa que nós estamos fazendo com o planeta, quando eu falo no meu livro Epidemia do Plástico, que tem no meu site, a poluição, tudo isso já está se voltando pra nós. É por isso que a gente tem índices alarmantes de doenças que a gente não tinha há tempos atrás. A gente tem infertilidade crescendo cada vez mais. Se vocês lerem meu livro Epidemia do Plástico, tem centenas de artigos mostrando a relação dos disruptores endócrinos, da poluição ambiental com infertilidade. Quando a gente pensa os indicadores hoje de autismo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde a gente tem uma estatística mais forte, mais fidedigna sobre isso, é alarmante. 1 para 59, 1 para 57 crianças que nascem dentro do espectro autista. Então, a gente tem que entender que tem coisas mudando. E o que está mudando? O ambiente. O nosso DNA é o mesmo. Mas os mecanismos que vão acontecendo ali pelo estresse, pelo trabalho, pela poluição, por tudo isso, pela alimentação pobre, nutrientes, pela falta de suplementação. É muito importante a mulher ser suplementada antes da gravidez. O homem também. Durante a gestação, o bebê nos primeiros anos, é o que eu falo no protocolo Andréa Fritz. Por quê? Porque tudo isso vai prevenir doenças, gente. Vai promover a saúde. Isso não é brincadeira. Tem muita gente que ainda fala ah, isso é modismo, isso é conversa, isso é papo de nutricionalismo. Não é. Qualquer profissional da saúde, mesmo quem não seja profissional da saúde, qualquer mãe, por exemplo, que leia em inglês, pode acessar pubmed.com e ler inúmeros artigos falando sobre a importância. Hoje todo mundo está falando de vitamina D, né? Todo mundo está falando ah, eu quero vitamina D por causa do coronavírus, porque os estudos estão mostrando que quem tem níveis mais altos tem menos complicações, menos riscos. A gente fala da vitamina D não pro coronavírus, gente, mas pra saúde, pra fertilidade. Há anos, nossas células, todas as células humanas têm receptores pra vitamina D e ela é responsável por mais de 3 mil reações bioquímicas que acontecem na vida da criança no período da gestação. Então quando uma mulher engravida com níveis insuficientes de vitamina D, ela já tem uma série de fatores de risco, inclusive pra mecanismos epigenéticos que acontecem com esse bebê durante essa vida intrauterina. Para pra pensar, gente. Eu já tô dando aula, vocês viram que do protocolo eu já entrei na aula e tudo isso eu detalho no protocolo, inclusive como eu faço, tá, gente? E não se esqueçam que a gente tá nas últimas várias do protocolo. Depois vocês não vêm brigar comigo, eu gosto de avisar bastante, porque sempre alguém vem reclamar depois que não conseguiu entrar. Bom, a vitamina D, a gente já falou, e tem umas outras, e tem uma série, né, de nutrientes que são fundamentais, eu falo tudo sobre isso no protocolo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não quer remediar, a gente quer criar crianças saudáveis que não precisam ser medicadas depois. E o que previne as doenças e o que promove a saúde é a nutrição que está na base da vida. Meu consultório, os meus consultórios em São Paulo, em Vitória e agora online, são lotados de crianças com problemas de origem nutricional, déficit de atenção, hiperatividade, uma série de outros, uma série de outros comprometimentos na saúde da criança que vêm, sim, da origem alimentar. Crianças obesas, crianças com 7, 8 anos, com resistência à insulina, com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Nós temos que mudar isso, queridos, e a gente sabe, eu falo muito isso no protocolo, que muitas dessas doenças são produzidas no período intrauterino. Pensem comigo, secundou, a gente tem ali a primeira célula, em 9 meses, em 40 semanas, a gente tem um garotinho ou uma garotinha de 3 quilos e pouco. Nunca, em toda a história do ser humano, ele vai crescer tanto, ele vai se multiplicar tanto quanto nesses primeiros 9 meses de vida. Esse é um período ouro do desenvolvimento humano, é hora da gente tomar cuidado mesmo com os disruptores endócrinos, com uma alimentação perfeita, com uma suplementação individualizada, adequada, porque é a vida do meu filho e, principalmente, porque é uma criança que não pediu para nascer e que quem vai pagar as consequências daquilo que nós fazemos ou que nós fizemos durante esse período é ela, porque é ela que vai ter um comprometimento neurológico, é ela que vai ter uma carência nutricional, é ela que vai ter um risco aumentado, por exemplo, da obesidade. Obesidade de origem epigenética, eu falo muito isso na aula, falo muito isso com os meus alunos também do protocolo Andréa Friques. Obesidade de origem epigenética é uma das piores tragédias que nós temos no mundo hoje. Quando um bebê entra no... Quando um bebê entra nesse período ouro, quando ele tá ali, gente, fecundou, lá na aula do protocolo tem, eu mostro isso em imagens, tá? Artigos da Science, artigos da Nature, das maiores revistas científicas do mundo, tá? Não é só Andréa Friques falando, não. São artigos sensacionais que estão disponíveis lá pra vocês, tá? Quando acontece essa fecundação, gente, eu vou só falar, vou pincelar sobre epigenética, que é um assunto que eu mais amo falar, mas a gente tem que... A gente tem um tempo pra acabar a live. Mas quando a gente pensa na fecundação, esse bebê... Eu já tô imaginando aqui a imagem que tem lá na aula do protocolo, mas não tá aqui pra mostrar. Ele vai percorrer um caminho fecundor, ele traz ali no DNA, no esperma, né? No DNA desse homem, do esperma desse homem, ele vai trazer do espermatozoide nesse DNA, ele vai trazer toda a história de vida desse homem. Tudo que ele fez ao longo da vida dele vai vir ali nesse DNA. Então, ele traz a memória da história da vida dele, tá? E na mulher, ele vai formar a célula, clicou ali, entrou no óvulo, fez a primeira célula e ali tem o líquido, que a Science e a Nature chamam de líquido oviductal. E esse líquido traz, ele reflete, ele é um microcosmos que reflete o mundo exterior. Ou seja, a gente traz a memória do DNA masculino, do espermatozoide que vem do pai, mas a história da vida da mãe e a história da vida atual dessa mãe ali nessa primeira célula no óvulo que vai se conectar e formar a primeira célula. Gente, isso é uma responsabilidade? Quantas pessoas... E a revista fala muito claramente que aquele ambiente, aquela primeira célula é um microcosmos que reflete o mundo exterior, ou seja, o estado nutricional dessa mulher. Então, gente, ela fala tão fácil que até eu que sou do direito consigo entender. É verdade, eu tenho essa característica. Eu pego o artigo científico e eu traduzo numa linguagem simples, porque eu quero que vocês entendam. Eu quero que as mães entendam. E aí, para os profissionais, eles vão entender também. E aí, os profissionais vão ler os artigos também, mas eu quero que todos entendam. E eu gosto, Jô, de falar assim nos cursos também. Por quê? Porque eu falo para os meus alunos, nutricionistas e médicos, vocês são educadores em saúde. Quem é profissional da saúde é um educador em saúde. Antes de prescrever, eu tenho que educar. Eu posso nem passar a dieta para essa mãe, mas se eu educar essa mãe, se ela clicar ali e começar a entender que o que ela escolhe e coloca no supermercado, o que ela coloca lá na lista de compra delas no supermercado, no carrinho dela, vai impactar diretamente a saúde dessa criança. Então, voltando ali para aquela primeira célula, Jô, e para todo mundo que está querendo saber, o que acontece? Formou a célula. Então, ele vai caminhar, ele vai caminhar nas trompas até para ele chegar e se fixar ali naquele útero. Esse ambiente uterino reflete o quê? O estado nutricional e a saúde materna. Se existe ali uma carência nutricional, e isso é muito feito através de estudos populacionais em países subdesenvolvidos, essa carência nutricional, está faltando vitamina B12, está faltando B9, que é o ácido fólico, que muita gente conhece, está faltando vitamina D. Nossa, esse ambiente é hostil. Por quê? Porque nós não fomos preparados para carência. A gente era preparado para ter um nível adequado e está tudo bem. E aí, gente, está faltando nutriente. Não, tem excesso de glicose, tem gordura de baixa qualidade. Essa mulher só come fast food. O que acontece? Esse ambiente é hostil, gente. É hostil para aquele nenenzinho que vai ser formado. E o DNA dele, gente, pensa quantos milhares de anos nós estamos evoluindo. Nós estamos desde o primeiro homem. Quantos milhares de anos a população do mundo viveu? Quantos milhares de anos a gente vem se alimentando da caça, da pesca, das frutas? Quantos anos nós estamos alimentando dos fast foods, gente? Dos ultraprocessados? Vamos pensar assim, 30, 40? Eu sei que é um pouco mais que isso, mas até chegar na gente aqui, demorou um pouco mais. O que está acontecendo com o nosso DNA? Vocês acham que o nosso DNA, que vem por milhares de anos, preparado para receber um tipo de informação, quando ele recebe esse tipo de informação, vocês acham que isso é fisiológico, é natural? Não é. E aí, o que acontece? Esse DNA não muda. O bebê tem o DNA dele, que é fruto do DNA da mãe, da junção do DNA da mãe e do pai. Então, o DNA do bebê não muda. É fato, ele não muda. Porém, quando o ambiente é hostil, por tudo isso que eu falei, radicais se acoplam. Acetilação, metilação, uma série de radicais se acoplam nesse DNA. Para ele o quê? Se adaptar e sobreviver àquele ambiente hostil. São mecanismos que, de uma forma muito simples, muito simplória, a gente chama de mecanismos epigenéticos. Ou seja, o DNA do bebê não mudou, não vai mudar jamais, mas ele se manifesta de forma diferente, porque ele foi agredido num período que ele deveria estar em todos os níveis ideais. E aí, gente, é aí que entra uma série de coisas, por exemplo, de complicações. Por exemplo, quando existe uma carência de nutrientes, esse bebê passa a ser um poupador. Então, ele pensa, né? Vamos dizer assim que ele pensa. A natureza pensa, nossa, tá faltando pra ele. Tá faltando por quê? Deixa eu ver aqui, voltei, peraí que eu voltei. Meu telefone tocou aqui. Isso é a hora do telefone tocar, Brasil? Porque essa mãe se alimenta mal, por uma série de motivos. Deixa eu até tirar esse outro telefone aqui, porque senão ele vai tocar e pode estar conectado e chamar aí também. Por uma série de motivos. Então, vamos dizer que essa mãe tá em carência nutricional porque esse bebê, essa mãe, se alimenta mal. Porque ela é uma paciente, por exemplo, bariátrica, tem uma carência nutricional. Ou porque ela passou fome mesmo, é uma pessoa que tá num momento difícil da vida e tá passando fome. Porque ela tem uma deficiência placentária, por exemplo. Acontece muito. Porque ela é hipertensa. Então, você diminui o fluxo sanguíneo pro bebê. Ou não, porque ela tem uma malformação nas artérias uterinas. Então, uma série de coisas podem acontecer, interferir nessa absorção de nutrientes pelo bebê. Se tá em carência, gente, porque ela é fumante, porque ela é usuária de drogas, tem uma série de motivos. Se ela tem carência, gente, ele passa a ser um poupador. E aí, o que acontece com esse bebê que foi criado poupador quando ele nasce e vai pra um ambiente normocalórico? O que vocês acham? Sim, cosméticos, uso de plástico, pra condicionar alimentos, medicamentos, sem falar no álcool. Tudo isso vai impactar. Diretamente. Sem falar no álcool. O álcool é um capítulo à parte. Eu falo lá no protocolo, dá vontade de falar aqui agora, mas não vai dar tempo. O que vocês acham que vai acontecer? Um bebê que teve carência, por algum desses motivos, ele se tornou um poupador. Quando ele nasce, ele vai pro peito. Se ele for pro peito, esse impacto é menor. Mas se ele for tomar uma fórmula, por exemplo, esse impacto ainda é muito maior. O que acontece com ele? Ele é poupador. E aí? O que vai acontecer com ele? O que vocês acham que vai acontecer? Ele fica uma criança que tem uma tendência muito maior, por exemplo, à obesidade. O que a gente chama de obesidade de origem epigenética. Obesidade de origem epigenética. O que significa isso? Significa que por ele ser um poupador, no momento que ele... Isso acontece muito. Tem muitos estudos mostrando, por exemplo, as crianças indianas. Por carência nutricional mesmo, de muitas mães na Índia. Então, eles nascem magros, baixo peso, mas um percentual de gordura elevado. Isso acontece muito. É muito triste. Por quê? E muitas vezes a gente vê isso na prática clínica. Por exemplo, aquela criança que come normal, igual outra criança, de uma forma saudável. Mas tem um ganho de peso muito, muito, muito elevado. Muitas vezes até no próprio aleitamento materno. Tá no aleitamento materno exclusivo. E ainda já mostra sinais de alterações de elevação de ganho de peso. De uma forma, assim, absurda. São questões que a gente tem que ver hoje, que a gente não via há tempos atrás. Então, gente, é muito importante. É muito importante que a gente entenda que a gestação, os primeiros anos de vida, esse período ouro do desenvolvimento humano, que a gente chama de 1.100 dias, que é o período ouro, ou seja, aqueles 100 dias que se antecedem a fecundação, até os mil dias, até pelo menos esses dois anos, esses mil dias são chamados de o período ouro do desenvolvimento humano. Murilo, querido, saudade, tamo junto. O que acontece nesses 1.100 dias, gente, vai determinar a saúde dessa criança para o resto da vida. Eu não tenho dúvidas que nós todos, quem é da área materna infantil ou não, nós todos temos que dar as mãos e lutarmos pela saúde das próximas gerações. Isso começa nos primeiros 1.100 dias. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter aumentando ainda mais. Eu vi vocês falando aí sobre o autismo, sobre a obesidade infantil, sobre uma série de doenças que a gente tem assistido, gente, de boca aberta. Quantas vezes a gente fica, assim, indignado. Eu ia falar estatalado, coisa de mineiro mesmo. Pensando, meu Deus, como essa criança chegou nessa situação. E a gente não compreende que naquela história dos 1.100 dias, houve trauma, houve... Perguntando sobre vinho, aguarda aí a pergunta que eu vou falar. Houve traumas, houve excesso ou houve desnutrição, tá? Nós temos que lutar. Nós temos que nos unir e lutar pela saúde das nossas crianças. Nós temos que fazer uma diferença nessa geração e isso passa pela nutrição materna infantil. Vou responder vocês sobre a Alcon e a gente vai finalizar, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o curso Protocolo Andréa Fritz, coloquei aqui embaixo, inclusive, o telefone do suporte. É um WhatsApp, tá? Que vocês falam com a Rose, que é maravilhosa. 48-9194-5505. A gente está nas últimas vagas para o Protocolo Andréa Fritz. Eu pedi minha equipe para segurar um pouco, segurar o lançamento também, para que mais pessoas pudessem fazer. Os meus alunos da pós que estavam querendo entrar, ainda não tinham conseguido, organizem-se para entrar, porque o curso realmente é um divisor de águas na carreira de muita gente. A Rose é muito simpática. Ela é muito maravilhosa. Responde de dia, de noite, final de semana, responde sempre. Gente, para quem me perguntou sobre... Rafa, minha paciente? Maravilhosa, gente. Para quem me perguntou sobre álcool na gestação? Gente, um profissional da saúde que libera álcool na gestação está completamente, completamente equivocado. Está completamente equivocado. Ele precisa estudar. Ele precisa ler os artigos. Desde 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2016, acho que foi 2015, a Academia Americana de Pediatria publicou um artigo mostrando que, a partir do momento que uma mulher grávida ingere álcool, dentro de 30 minutos, por tudo que existe fisiológico no bebê, pela imaturidade do fígado, que está em formação, pela composição corporal, que é muito menor que um adulto, em 30 minutos, é como se esse bebê tivesse tomado 8 vezes. 8 vezes aquilo que a mãe toma. Aquilo que a mãe tomou. Então, se ela tomou uma taça, em 30 minutos, é como se essa criança tivesse tomado no protocolo. Eu falo muito sobre isso. Nos meus livros também eu falo sobre isso. Tem post aqui sobre isso. Tem vídeo no meu YouTube sobre isso. Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, com tanto acesso que a gente tem à PubMed, qualquer profissional, qualquer médico, qualquer nutricionista pode acessar os mesmos artigos que eu leio. E depois de 30 minutos, você tem isso. A quantidade de crianças que nascem com sequelas, porque as mães estão tomando álcool na gestação, na amamentação, enfim. A série de crianças que têm complicações por causa disso é enorme. A alteração do microbioma e uma série de outros fatores. Então, se alguém, exatamente, pode ter, inclusive, deformidades físicas, que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Tem muitas crianças que têm essa síndrome. Eu tenho pacientes, eu já tive vários pacientes no consultório, com atraso cognitivo, atraso no desenvolvimento. E quando você vai buscar a história, as mães beberam toda a gestação, tá? E eu tenho vários relatos sobre isso. De mães que, lá na frente, que não sabiam, que tinham sido autorizadas, né? Por pessoas que desconheciam a ciência, que não estavam atualizadas. E que relatam, não, eu bebi muito a minha gravidez toda. Eu já tive vários, vários pacientes com crianças fazendo investigação neurológica e tudo mais, tá bom? É uma irresponsabilidade. Eu falo que a gravidez é o período mais sensacional, incrível da nossa vida. É a hora de você pagar um preço por isso, né? Ter filho não é só engravidar e pronto, e pôr uma foto linda no Instagram, não. Maternidade requer responsabilidade. Maternidade requer responsabilidade. Então, esse não é o período de beber. Muito pelo contrário, você pode beber depois. Depois que essa criança cresceu, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas agora, é a vida dela que tá em jogo, é a saúde dela que tá em jogo. Não dá pra brincar, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre o protocolo? Na amamentação, pode beber? Não. Também não. Não deve. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, tá, gente? A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas a nossa responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos é algo muito impactante. Você me ajudou a encontrar o meu propósito na nutrição. Tava desanimada com o curso. Agora, tô a mil por hora. Que lindo! Fico muito feliz. Recebi muitos depoimentos como esse no final de semana, tá? Por causa do lançamento do protocolo. Pessoas que disseram que estavam desanimados na vida. E que se ressignificaram, se reencontraram depois dessa injeção de ânimo. Eu sou uma apaixonada pela nutrição materno infantil. Eu amo a nutrição materno infantil. A nutrição, primeiro, antes de eu fazer pelas pessoas, a nutrição fez por mim. Atendo prematuro com iliostomia. Atendo muitas crianças com patologias, inclusive. Crianças neuropatas. Prematuros. Antes de ser nutricionista, quem sabe a minha história sabe que eu fui enfermeira neonatal por 10 anos. A minha primeira graduação foi na enfermagem. Você é linda. Me ajudou muito com essa história da Marina. Aí, já tem gente que, Carol, já assistiu o módulo 1. Gostei muito. É muito gostoso o curso, gente. É aquele negócio que tem que ter mesmo. Façam. Só façam, como diz a Fernanda Catarina. Somente façam. Se inscrevam, tá? Evelyn, junta aí a sua pergunta pra eu falar um pouco depois. Então, eu fiz nutrição por causa da minha filha. Eu tinha uma filha. Eu era enfermeira de UTI neonatal. Meu marido médico, também de UTI neonatal. E eu tive, no meu YouTube, tem um documentário que eu conto toda a minha história com a Marina. Eu, claro, tenho certificado, sim, o protocolo. Claro, com certeza, tenho certificado com carga horária de 15 horas. Todos os cursos têm certificado. E aí, eu fiz nutrição por causa da minha filha, que nasceu com uma malformação congênita. E que mudou toda a minha vida. Então, eu fiz nutrição pra tentar ajudar a Marina a sobreviver. E aí, quando ela faleceu, eu tava na metade do curso. E quem quiser assistir lá o documentário, pra assistir toda a história que é lindo, vale a pena. É Andréia Friques, o canal do YouTube. Logo no início, tem um documentário, Como Aprendi a Vencer Desafios. E aí, eu conto toda essa história. E aí, Deus tirou dos meus olhos aquela lente chamada Marina, porque eu estudava pra tentar ajudar a Marina a sobreviver. E colocou nos meus olhos a lente chamada Nutrição Materno-Infantil. E um amor muito grande pelas outras Andréias e pelas outras Marinas que tem por aí. Foi uma fala do meu marido, pra mim. Meu marido, que é médico. E eu lembro que eu tava na cama, assim, alguns dias depois que a Marina tinha falecido. Já tinha o Miguel, na época que ela faleceu, com dois anos e meio. Não tinha o Davi ainda, eles foram, ela foi entre os dois. E eu falei pro meu marido, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ele disse, você vai ser a nutricionista que nós procuramos e não encontramos. Existem muitas outras Andréias e Marinas por aí. E você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença na vida dessas mães, dessas Andréias e dessas Marinas. E eu continuei na faculdade, não desisti. Na outra semana eu já tava lá estudando, ia chorando, voltava chorando. Mas eu tinha um propósito. Eu sabia que Deus tinha um propósito pra minha vida. Esse propósito é do bem, é pra fazer o bem. Esse é o meu trabalho. A gente quer fazer sucesso. Tem um módulo no protocolo que eu falo também sobre sucesso, é um bônus. Que eu falo muito sobre carreira, sobre sucesso. É incrível, vale a pena. Vocês vão sair mais motivados ainda. É muito maravilhoso a gente ser bem-sucedido, ser uma referência, ser respeitado pelas pessoas. A gente estuda pra isso e isso é fruto de estudo. Não é fruto só da minha boa vontade, é fruto de anos de muito estudo. Os meus alunos sabem o quanto eu estudei e estudo. Fiz mestrado, doutorado, especialização, escrevi livro e continuo estudando muito até hoje. Eu não tenho preguiça de estudar. Eu arregaço as mangas, eu leio, eu estudo. É muito maravilhoso a gente ser reconhecido e próspero pelo nosso trabalho, por esse trabalho honesto. É o que eu desejo pra vocês também. Mas mais do que isso, é uma missão de vida. Quando eu trabalho, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com nutricionistas, com médicos profissionais da saúde. Porque vocês vão multiplicar essa semente. Vocês que vão jogar essa semente aí na cidade de vocês, no país de vocês, que tem pessoas que fazem o protocolo e que moram... Teve aluna nutricionista que mora na Austrália. Vocês vão multiplicar isso. Vocês vão fazer a diferença. E como meu marido sempre fala comigo, a gente tá formando um grande exército. Um exército do bem pra fazer a diferença nessa geração. Então, quem pode, queridos, não perca a oportunidade de entrar na segunda turma do Protocolo André Flix. Porque realmente é um curso que tem feito a diferença e que vai capacitar vocês muito pra fazerem um trabalho com muita seriedade, com muita competência. Pra terem sucesso também na carreira de vocês. É muito, muito interessante. O Lucas tá falando aí pra ninguém perder o documentário. O documentário tá no meu canal do YouTube e é maravilhoso, sim. Deixa eu ver se eu esqueci de colocar aqui alguma coisa. Mas falei que tem e-book, falei que tem certificado, falei que tem um monte de aula bônus. Que vocês vão arrebentar, vão fazer muito sucesso. E do fundo do meu coração é o que, de fato, eu desejo a vocês. Tá bom? Então, eu quero agradecer. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o curso do Protocolo? Sua história é maravilhosa. Quando o meu bebê se tornou anjo, seu testemunho me ajudou. Obrigada. Fico muito feliz, querida. A Pá Fonseca. Eu sei que tem muitas mães no Brasil e no mundo se inspirando. O meu primeiro livro, Quando o Sol me tocou, eu conto essa história. Tenho documentário. E eu fico muito feliz de saber que o nosso sofrimento não é em vão. E que, através desse sofrimento, a gente pode alcançar muitas pessoas e fazer o bem. Pra que ninguém precise passar pelo que a gente passou. Pra entender o que é respeitar o ser humano. O que é atender com carinho, com amor, com empatia. Se colocando no lugar do outro. O Protocolo Andréa Frix é sobre isso. É sobre atender com amor. É ter um olhar de amor pra essa geração. Porque é isso que nós precisamos. Bom, a Eveline tá perguntando sobre criança e paciente de um ano e sete meses que não quer comer. A gente fala muito sobre isso no Protocolo. Muito. É o que a gente mais tem no consultório. Crianças que não querem comer. Seletividade alimentar. Beijos, Giza. Giza na Disney. Quem quer ir pra Disney, já segue a Giza aí. Minha vizinha maravilhosa. Muitas dicas legais. Genta Mariana. Um beijo, querida. Minha aluna também. Ela é da Turma 6. Gente, eu desejo que vocês façam o curso. Não percam essa oportunidade. O Protocolo fala tudo sobre a nutrição da gestante. Tudo sobre o acompanhamento da gestante. Inclusive, nas aulas extras que a gente fala sobre suplementação da gestante. Período que a gente se prepara pra engravidar. Tudo. Gestação. Primeiros anos. Cólica. Seletividade. Obesidade infantil. Alergia à proteína do lê de vaca. Marketing digital. Examos laboratoriais. Gente, o curso é muito completo. Eu falo muito sobre seletividade lá. Inclusive, no autismo. O curso não tem um módulo específico de autismo. Isso aí são cenas pro próximo capítulo. Mas é muito importante que vocês entendam essa base. Até pra ter um conhecimento aprofundado sobre autismo também. Tá bom? O curso, querida, é... Você assiste o tempo que você quiser. Por dois anos. Quantas vezes você quiser. Tá? Durante dois anos. E qualquer atualização que acontecer, vocês também vão receber lá. Gente, um beijo. Última pergunta. Vamos lá. Quem tem uma última pergunta... Deixa eu ver aqui. Quem tem uma última pergunta... Então, os horários são flexíveis. Você assiste quanto e quando quiser. E quantas vezes quiser. Quantas horas com a gestante. Eu não entendi qual é a pergunta. Mas eu não sei se é quanto tempo de curso pra gestante. Mas tem várias aulas sobre gestante. E tem uma live com Glaucios Nascimento. Que você deve conhecer aí. Que é um grande obstetra. De uma hora e meia sobre suplementação. E depois mais uma live com ele pra retirada de dúvidas. Que fica salva lá pra vocês também. Então, fala muito sobre gestação. E muito sobre infância também. Gente, um beijo.